Oi gente, tudo bem? Bom dia! Mais um vídeo, né? E pro canal. E o vídeo de hoje é uma novidade aqui na sala, então eu vou fazer uma limpeza, tá bom? Já tirei aqui o tapete, já bati, né? Vou trocar as almofadas, então eu já tirei pra colocar outras e vou fazer uma limpeza rápida, tá bom? Então, olha só, uma mini faxina. Vou limpar, que já tem bastante pó, né? Então, vou limpar aqui os móveis e mostrar pra vocês aí minha novidade. Então, já convido todos vocês pra ficar comigo aí no vídeo até o final. Se não for inscrito, aproveita, se inscreva, me segue também lá no Instagram, que é casinha da Underline Soraya Alves e bora lá pro vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 And we'll grow in number, fueled by love to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by love to see the horizon, turn us to thousands. And on and on, we'll go, through the wastelands, through the highways, to my shadow, to the sun rays, and on and on, we'll go, through the wastelands, through the highways, and on and on, we'll go. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Legenda Adriana Zanotto Tanto pra mostrar pra vocês que eu já terminei, tá? Foi bem rapidinho, olha. Tudo limpinho, ó, brilhando, tá? Bati o tapete, tá limpinho, olha. E sofá, coloquei as almofadas, mostrar pra vocês, gente. Ó, novidade, essa almofadinha e essa outra aqui. As outras, né, vocês já conhecem. Olha só, ficou tudo limpinho, mostrar pra vocês o que que tá bem. Olha só, tudo limpinho por aqui, tá bom? Limpei aqui, né, o murinho, olha. E limpei aqui também, né, esse móvel aqui, olha só, ficou limpinho, ó. Coloquei minha mesinha, né, aqui no centro, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês a minha novidade, tá bom? Minha conquista aqui. Então, olha só, gente. Tá? A novidade aqui é meu aparador, né, que já fazia bastante tempo que eu tava querendo comprar um aparador, tá bom? E, graças a Deus, agora consegui, né, ter meu aparador. E olha só, ficou bem lindo, né? Achei que super combinou aqui nessa parede, tá? Olha, gente, ficou muito fofo, né? Então, olha só, achei que ficou bem bonito. Vou mostrar pra vocês de pertinho, tá? Os pezinhos, né, pé, palito, tá bom? Madeira. E, olha, gente, aqui eu coloquei minhas decorações, né? Olha só, achei que ficou bem bonitinho. Olha, bem lindo, e ele é em MDF, tá? Já fazia bastante tempo que eu tava querendo, né, ter um aparador. Então, é uma longa história, tá? Eu encomendei o aparador, mas não deu certo, tá bom? Aí, eu fiquei muito triste, porque não deu certo pra o rapaz fazer meu aparador. Vou mostrar pra vocês que essa peça aqui eu já tinha, tá? Essa peça é uma que ficava do lado da geladeira, mas ela ficava em pé. E aí, eu peguei essa peça e mandei, fui no marceneiro e mandei fazer os pés, tá? Então, nos pés eu paguei 25 reais, os quatro pés. Achei mega barato, olha, tá? E aí, meu marido foi e parafusou, tá? Os pés. E aí, ficou o meu aparador. Gente, e eu tinha mandado fazer um aparador desse modelo. Sendo que eu já tinha, né, gente, o móvel aí e tava na parede. Então, olha só. Achei que ficou bem lindo. Mostrar vocês aqui de longe, olha, gente. Ficou perfeito, né? Gostei bastante. Então, é isso, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, essa foi a novidade aqui, tá bom? Na casinha, olha como que ficou lindo o meu aparador. Gente, eu tô amando. Achei que super, assim, deu um charme aqui na sala, né? Espero que vocês tenham gostado também, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ficar comigo aqui no vídeo até o final. E até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.